Oi, belas! Oi, belos! Tudo bom com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou provar lookinhos da Shein, que chegou pra mim. Ó, até rimou. Eu tenho muito look pra abrir e provar com vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar teu like e se inscrever aqui embaixo. Me seguir nas redes sociais que eu vou fazer aqui na tela pra vocês. E bora lá provar o tanto de look que eu tenho pra provar com vocês. Vamos começar com o primeiro look. Temos aqui... Ai, é um vestido lindo. Eu vou estar deixando a inspiração aqui zoadinho pra vocês, pra gente provar. Ele é bem inverno, gente, ó. Vou colocar ele aqui no corpo e já volto. Acabei de colocar ele no corpo. E olhem que coisa mais linda, gente. Ele tem essas manguinhas mais soltas, mais princesas, que eu amo. E faço uma vibe bem reunião, bem dia a dia. Tem essa gola aqui que dá esse charme. Gente, eu vou provando os looks e deixando os ideias aqui pra vocês. Adoro! Bora lá pro frasco no look. Tcharam! Olhem esse vestido aqui. Gente, ele modela muito o corpo. Tem os detalhes aqui em pérolas. Pretinho básico. Esse é o comprimento dele. Ó, perfeito. Vou estar deixando aqui o ID dele pra vocês também. Olhem o tanto que ele modela o corpo. Chocada. Bora ver qual é o próximo. Vamos ver... Ai, gente. Esse aqui. Ele é bem inverno. Coisa mais linda. Olha. Vou provar e já volto. Tcharam! Gente! Cada vez mais surpreendida com esses looks. Esse vestido com a meia calça preta, serra gaúcha, meu amor. Vou estar deixando o ID dele aqui também pra vocês e é maravilhoso. Vamos lá e arrasem. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho dos vestidos e vamos ver o que que tem nesse pacote aqui. Tcharam! Gente, eu amo provar o look de roupa da Shein. Vestido também. Quer vestido? Vamos de vestido. Meu Deus. Outro vestido pretinho básico. Vou provar e já volto aqui pra conversar com vocês. Tcharam! Apareci, gente. Esse aqui. Deu mais ou menos. Tá aqui a inspiração dele pra vocês. O tamanho ficou um pouquinho grandinho. Aqui embaixo, ó. E pelo tecido veio um pouquinho amassado, mas é por causa do tecido mesmo. Acredito que se deixar no cabide ele fica lisinho, direitinho. Não ficou tão bom em mim. Mas essas partes do vídeo, vou estar deixando o ID dele aqui também pra vocês e inspiração. Vamos ver esse saco aqui, o que temos. Gente, eu tenho um vestido aqui pra provar. Aqui, roupa interior de uma peça. Calça e colete. Eita! Ai, gente. Pera aí. Pera aí que esse look aqui fez com a gente. Voltei com as duas peças. E as duas peças eu amei. As duas não são pra usar as duas juntas, entendeu? Vou usar essa aqui separada dessa. Mas como foi que chegou pra mim, eu tô provando junto pra vocês. Vamos começar com esse cropped. Não sei se é cropped, se é corsé, que pronuncia. Gente, olhem isso aqui. Muito lindo, ó. Acho que com uma legging, uma calça em colorino preta. Lindo. A traça é um cropped. E agora, esse short saia. Ó, ele veio um pouquinho amassado também por causa do tecido. Com esses detalhes em prata, que eu acho um luxo. Ficou um pouco curtinho? Ficou, mas com uma meia calça fica tudo certo. O ID do short saia aqui pra vocês e o ID do cropped, ó. Usem e abusem. Vou provar com vocês outro vestidinho que chegou aqui pra mim. Preço também, gente. Não sei por que eu escolhi tanta coisa preta. Ó, vamos ver se vai ficar bom no corpo. Vou tá deixando toda a inspiração aqui pra vocês. Bora lá. Tcharam! Outro look babadeiro. Olhem esse vestido todo chique. Na cor preta, mas eu acredito que tem outras cores dele. Essa manga chiquerno aqui. Uma delas super bem o corpo. E mais um que eu amei. Essa é a inspiração dele. E esse aqui é o que eu recebi. Vamos ver o que temos aqui agora. Esse aqui eu acho que é conjunto. Vamos provar! Tcharam! Aqui está o conjuntinho que ficou lindo. Eu joguei essa blusinha preta com essas franjinhas em prata aqui por baixo. Aqui poderia ter ficado um pouquinho mais justinho, né, gente? Mas ficou lindo. Aqui o short tie, ó. Bem lindo e social também. Aqui está a inspiração do look e o ID aqui embaixo pra vocês. Eu escolhi essa cor marrom, mas tem várias outras cores. Concorre e garante o seu. Gente, eu vou sempre em eventos, assim. É maravilhoso. Eu amo esses looks mais sociais, sabe? Bem lindos. Bora para o último look. Um conjuntinho, gente. Bem lindo. Gente, eu começo os vídeos com cabelo feito, meio que feito. Eu saio toda capenga. Botando e tirando roupa. Vou abrir aqui. Blusinha. Calça de moletom. Eu amo! Um crof de moletom. Bora lá! Tcharam! Esse aqui, gente. Eu amo look confi. E já tive que até prender meu cabelo, gente. Porque eu não aguento mais. Cabelo que me atrapalhou. Botando e tirando roupa. Veio com essa blusinha. Branca. Uma regatinha, né? Para colocar por baixo. Esse crof de moletom aqui, bem gringa. E essa calça de moletom para combinar com o moletom crof. Gente, eu amei. Amei! Acredito que tenha várias cores também nesse conjuntinho. Aqui tem a inspiração dele. E o ID dele para vocês também. Gente, eu amo o look confi. Eu vou usar muito. Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Toda capenga. Cabelo já foi o com Deus. Meio que já tá indo também. Mas se vocês quiserem mais tipos de vídeo assim no canal. Não esquece do like para mim saber. Comentar muito para mim trazer parte 2 e mais vídeos assim. Se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrita ou inscrito. E me seguir lá nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Agora é sua vez de arrasar nas comprinhas da Shein. E usar muito o meu cupom de desconto que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Vou estar deixando todos os IDs dos looks na descrição desse vídeo. Ah, e me conta aqui nos comentários qual foi seu look favorito. Um beijo da Bela e até o próximo vídeo.